Ah, desculpem que é neve. Oh, dá-me uma desculpa, eu não sei o que está a fazer. Ah! Amigo, não digas que acabou tudo Enquanto respirar a amizade estimar Terrível! Amigo, não digas que acabou tudo O coração salta em pedras, são desafiados Amigo, não digas que acabou tudo Façamos as pazes o que tu dizes